Em março de 1939, um dos maiores heróis dos quadrinhos de todos os tempos ganhava a sua primeira edição pela DC Comics. Faz 85 anos que o Batman deu as caras pela primeira vez nos quadrinhos e hoje, nesse vídeo, eu vim aqui falar do auge e da queda do morcegão nos cinemas. Porque, sim, o Batman teve seu auge, teve sua queda e agora está em reconstrução constante e eu espero que ele volte aonde nunca deveria ter saído, que é o topo das prateleiras dos filmes de heróis. E aí, pessoal? Igor, o Descenauta aqui hoje pra falar um pouquinho do Batman, que tá fazendo aí 85 aninhos. E, mano, nada melhor que vir aqui falar um pouco do morcegão, que vocês sabem que é o meu herói favorito dos quadrinhos. É o herói que eu mais gosto e é o herói favorito de muita gente, mano. Eu acho que o Batman deve ser o herói que mais tem fã pelo mundo ali, junto com o Superman e com o Homem-Aranha. Isso é um fato. Mas antes da gente partir aqui pra esse auge e queda, eu quero lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like e, mano, me seguir em todas as outras redes sociais. Essa semana eu estrelhei um projeto com o Camus, meu parceiro lá do Radar Anime. E esse projeto vai ser de lives semanais. Então, já segue lá o Nerdstalks, porque esse canal agora vai ter uma revolução no mundo de cultura pop. A gente vai estar lá fazendo live toda semana. Então, mano, já se inscreve lá, porque é importantíssimo que você nos dê esse apoio nesse início. Aproveita também e me segue lá nas outras redes sociais, porque eu vou estar postando lá caixinhas de perguntas, tudo pra você participar intensamente dessas lives. Então, fica de olho, porque a sua presença lá vai ser importantíssima. Vambora pra esse vídeo? Então, vambora. Mano, em 1966, o Batman do Adam West chegava nos cinemas e nas séries. O Batman do Adam West teve tanto séries quanto filmes e era tudo numa pegada muito humorística. Muita gente reclama disso até hoje, porque acha que o Batman do Adam West é um Batman muito bobão, muito engraçadinho, muito comediante. Mas, mano, vocês têm que levar em conta que naquela época o Batman era nessa pegada. Não só o Batman do Adam West, o Batman dos quadrinhos era nessa pegada. Era uma pegada muito mais de humor, era uma pegada muito mais de infantil, era uma coisa muito mais infantilóide. Portanto, que o Batman se vestia de amarelo e cinza, mano. Entendeu? Era muito menos preto do que é hoje em dia, tudo era muito menos preto. O amarelo tinha um destaque gigante, o cinza era um cinza bem clarinho, o Robin era todo colorido e era tudo numa pegada muito bem humorada. Tudo numa pegada muito pras crianças da época. Não era uma coisa muito adulta. Diferente de quando o Batman foi pras mãos do Tim Burton nos cinemas e ele lançou o Batman em 1989. Ali, sim, era tudo numa pegada mais séria. Inclusive, o Tim Burton foi pedido pra isso. Pediram pra ele trazer esse tom sério pro Batman dos cinemas. Até porque, nessa época, já tinha sido lançado HQs do Alan Moore, HQs do Frank Miller, tudo isso com o Batman em segundo plano. Mas, tipo assim, teve a piada mortal que tinha muito do Batman. É uma HQ basicamente do Coringa, mas tinha muito do Batman. O Frank Miller também já tinha lançado o ano 1 e já tinha lançado o Cavaleiro das Trevas, por exemplo. E era tudo muito sombrio. Essa revolução já tinha acontecido nos quadrinhos e ela precisava vir pras telas. Porque a única imagem que tinham do Batman nas telas era o do Adam West. E aí, o Tim Burton veio e entregou algo um pouco mais gótico, um pouco mais sério. Portanto, que o Batman do Tim Burton, ele é inteiramente roupa preta. Nada de cinza. Dessa vez vai ser tudo preto, vai ser tudo mais sério, um tom mais sombrio, um tom mais melancólico. Um tom até de filme de terror em alguns momentos. Alguns momentos dos filmes do Tim Burton, especificamente, tem cenas que são aterrorizantes, mano. Até o Batman mesmo, ele foi feito nessa saga. E na revolução dos quadrinhos, ele já tinha sido introduzida essa parte do Batman, que era de trazer um temor maior pros criminosos. Ele não ser só um combatente do crime, não ser só um herói que combate esse crime. E sim, o terror, o temor dos bandidos. E todo mundo ter medo de enfrentar esse personagem. E assim foi os filmes do Tim Burton. Portanto, que no começo do filme, os bandidos estão correndo do Batman e com medo do morcego gigante que anda voando pelos céus de Gotham. Mano, era só um ser humano. Teve todo aquele problema do Michael Keaton, porque quando o Michael Keaton foi escalado como o Batman do Tim Burton, você pode pensar que é só hoje em dia que tem esses nerdolas que ficam reclamando de tudo e de todos o tempo inteiro. Mas não. Naquela época já existia isso. E quando o Michael Keaton foi escolhido pra ser o Batman, mano, não deu outra. A galera começou a reclamar, porque o Michael Keaton era um cara muito conhecido pelo Bill Juice, ou Os Fantasmas Se Divertem. Ele era um personagem cômico lá no filme, e ele era um fiel escudeiro do Tim Burton. E como era um filme de comédia, com um tom muito humorado, a galera ficou em choque dele ser o Batman. E começou a reclamar, e reclamar muito, mano. A ponto de telefonemas pra Warner Bros. pedindo, pelo amor de Deus, não deixa ele ser o Batman, não deixa esse cara ser o Batman. Ele não combina com o Batman. Ele não é alto, ele não é bonito. Ele é baixinho, ele é meio careca. Como ele vai ser o Batman? E, mano, deixaram na mão do homem, deixaram na mão do Tim Burton, deixaram na mão do Michael Keaton. E, simplesmente, saiu um dos melhores trabalhos da história do Michael Keaton. Um Batman, simplesmente, sensacional. Por mais que ele não seja fisicamente parecido com o Bruce Wayne, ele era muito bem interpretado como esse Bruce Wayne. Aquele cara garanteador, que todo mundo, todas as mulheres se apaixonam. E foi assim que o Michael Keaton conseguiu revolucionar, tanto em Batman, de 1989, quanto em Batman O Retorno, que foi outro filme do Tim Burton, com esse personagem e com o Michael Keaton, que fez muito sucesso. Mas, como nem tudo são flores, depois que Tim Burton e Michael Keaton saíram desse papel, eles foram entregues ao Val Kilmer e o Joe Schumacher. E, mano, simplesmente... Muitos problemas. Esses filmes têm muitos problemas. Voltou o Robin, que não tinha tido nos filmes do Tim Burton. E, mano, o Val Kilmer, ele foi um bom Bruce Wayne. Ele tinha todo aquele tom melancólico, além do Val Kilmer ser um cara muito bonito, mano. Ser um cara muito bem apessoado, que combinava demais com o Bruce Wayne dos quadrinhos. E ele já tinha feito muito sucesso em Top Gun. Então, a galera tinha essa imagem do galã como o Val Kilmer. Mas, mesmo assim, teve os seus reclamões que disseram que ele não combinaria com o Batman. E, mano, eu acho realmente que ele não combinou tanto com o Batman. Ele parece muito o Bruce Wayne. Ele tem aquela pegada melancólica, como eu disse, que salva muito e que deixa o tom Bruce Wayne muito parecido com o dos quadrinhos. Porém, ele, com a armadura de Batman, não fica legal. Fica tudo muito largo. Parece que ele tá numa armadura muito maior que ele. E fora que o Val Kilmer parecia não estar muito confortável naquele papel. Ele parecia não querer estar ali. E aí, mano, essa queda fez com que isso durasse apenas um filme. E depois o George Schumacher foi atrás de um outro astro de Hollywood. Que aí, mano, foi de mal a pior quando o George Clooney ingressou no Batman. Mano, o Batman do George Clooney tinha tudo pra ser muito bom. Talvez tenha sido o ator que menos teve reclamações. Porque o George Clooney é o George Clooney, mano. Ele tem uma cara de Bruce Wayne. Ele tem uma cara de playboy bilionário que bate em pobres na madrugada. Ele tem toda essa cara. Na época, ele não era um ator tão conhecido. Ele tava fazendo só a série do plantão médico. Pra quem não sabe, é uma série de médicos e de um hospital que cobre plantões nos anos 90. E essa série durou muitos e muitos anos. E o George Clooney foi o grande astro dessa série. Foi dali que ele saiu pra fazer outros filmes e se tornar um dos maiores atores de Hollywood da época. Mas aí, ele saiu dessa série direto pra fazer o Batman. Combinava tudo visualmente. Era muito bom. Porém, o filme foi uma porcaria. E aí, veio uma chuva de reclamações. Porque o George Clooney tava no auge da sua preguiça pra ser o Batman. Ele não combinava. Ainda teve a parada toda do visual. O visual daquele Batman era muito estranho. A roupa dele, a principal, era meio acinzentada. Ele tinha outros trajes com corações esquisitas. Ele tinha mamigo. Ele tinha bate-cartão de crédito. Ele era tudo num tom muito infantilóide. Parecia tudo uma paródia de Batman. Não parecia um filme do Batman. Ele tentava reprisar o que o Tim Burton tinha feito naquele tom meio gode do Tim Burton. Mas ele não conseguia reprisar isso. E as coisas ficavam só parecendo tudo uma grande paródia. E, mano, esse filme foi um fracasso. O Batman e Robin foi um dos piores filmes da história. E eu acho que é o pior filme do Batman com grande facilidade. Por mais que tenha marcado muito a minha infância, o George Clooney poderia ter sido muito melhor como o Batman. Até porque ele não teve tanto hater na época. Então, mano, ele tava com a faca e o queijo na mão e não aproveitou. E aí, mano, o Batman ficou um tempo sumido. Um tempo sem ganhar filmes. Porque a imagem do Batman tava vindo de dois Bax. Val Kilmer e George Clooney. Foi aí, então, que o Christopher Nolan apareceu e botou o Christian Bale pra ser o novo Batman. Prometeu uma trilogia fantástica. Entregou uma trilogia maravilhosa com vilões icônicos. Com cenas memoráveis. E com uma nova abordagem. O Sombrio e Realista. Que pode parecer uma coisa muito louca pros filmes de super-herói. Mas pra esse herói específico, o Batman, o Sombrio e Realista combina demais. O Christian Bale, um ótimo Batman. E por mais que ele tenha algumas falhas muito grandes. Por exemplo, a parte de luta do Batman é constrangedora. Mas, mano, com todo respeito, o restante, ele faz muito bem. Ele é um bom Bruce Wayne. Ele é aquele cara garanteador. Que todas as mulheres se apaixonam por ele também. É um playboy bilionário. Ele tem cara de playboy. Tem cara de bilionário. E quando ele é o Batman, ele também desenvolve o legal, mano. Não é de todo ruim. Poderia ter sido muito melhor. Claro que poderia. Sempre poderia ser melhor. Porém, o Batman do Christian Bale entregou o que prometeu. Sombrio e Realista. O ponto forte dessa trilogia, obviamente, foi o Coringa do Heath Ledger. E isso aí não tem como tirar dele. Infelizmente, o Batman tem que aturar que nessa trilogia ele foi coadjuvante. Porém, é um coadjuvante de luxo. Até hoje, tem muitos fãs e todo mundo ama o Christian Bale como Batman. Eu gosto muito do Christian Bale como Batman. Eu queria ver ele reprisando esse papel. Eu acho que seria incrível. E, mano, só dele ter essa quantidade de fãs até hoje já mostra o tamanho do Christian Bale. Porque o Christian Bale, se você for parar pra olhar, ele não é o Batman convencional. Ele não é o cara que é o Bruce Wayne convencional. Mas ele é um bom Bruce Wayne. Ele tá ali na mesma pegada do Michael Keaton. É um cara que não é idêntico ao personagem dos quadrinhos. Mas é muito competente. Ele entrega muito na atuação. Entrega muito na qualidade que ele entrega pra esse personagem. Mas aí, depois do Christian Bale, começou o DC EU. Que aí, mano, tinha que ter um Batman que ia interagir com outros heróis. Ia interagir com o Superman, com a Mulher Maravilha, com o Aquaman, com o Flash. E aí, foi escolhido simplesmente Ben Affleck. E aí, começou as polêmicas. Porque o Ben Affleck sempre foi tido nos Estados Unidos como um cara que ganhava muitos papéis. Mas não era tão talentoso assim. Ele depois se provou um grande diretor. Mas como ator, ele nunca foi unanimidade. Nunca foi tão gigante quanto, por exemplo, ele é como diretor. Ele já fez filmes que foram indicados a Oscar. E ele, inclusive, já ganhou Oscar de diretor com o Argo. Então, mano, o Ben Affleck, ele nunca foi uma unanimidade. Mas tinha uma certeza. Ele era um cara que era idêntico ao Bruce Wayne. Ele é idêntico ao personagem dos quadrinhos. Parece que ele foi esculpido à mão pra ser o Batman. Porque ele é idêntico. E aí, veio o Batman vs Superman. E o Batman do Ben Affleck veio com aquele traje maneiríssimo. Que, pra mim, é um melhor traje do Batman em LiveX. Com cenas de ação incríveis. Com momentos muito icônicos. Porém, ele tem uma falha de caráter muito grande. Que é ser um Batman completamente alucinado e assassino. Ele mata todo mundo. Ele não tem pena de ninguém. Ele usa armas. E isso não é culpa do Ben Affleck. Isso é culpa muito mais do Zack Snyder. Que escreveu o Batman desse jeito. Porém, mano, eu acho que, tipo, boa parte disso pode se passar pela mão do Ben Affleck. Sim, o Ben Affleck ia ser o diretor do filme The Batman. Mas ele desistiu depois de um tempo. Quando ele viu que tinha muitas críticas sobre ele ser o Batman. Muita gente não gostou. Até hoje, ele é um Batman que divide muito opiniões. Pra mim, ele é um dos melhores Batmans visualmente. Mas o caráter do Batman dele não é tão idôneo assim. Mas visualmente, pra mim, ele é um dos melhores Batmans. Mas tem gente que odeia ele com todas as forças. E como tem gente que ama também. Então ele saiu da direção de The Batman. Abandonou o personagem. Voltou depois no filme Liga da Justiça. Mas mesmo assim, ele não quis mais ser o Batman. Ele não aguentou a pressão. E talvez esse tenha sido o pior momento do Batman nos cinemas. Porque se você for parar pra pensar. Nos anos 80, teve o Michael Keaton, que foi muito bom. Teve uma queda com o Val Kilmer e o George Clooney. Mas depois teve um novo retorno com o Christian Bale. E teve essa queda de novo com o Ben Affleck. Mas aí, sem Ben Affleck, precisavam de um novo ator. Para o Batman. E aí vem quem? Robert Pattinson. O cara que tinha feito um filme de romance adolescente de vampiros. Lá nos anos 2009 e 2010. E, mano, o Robert Pattinson sempre foi um grande ator. E quem acompanhou a carreira dele, como eu, posso dizer que eu acompanhei a carreira dele. Porque eu gostava de Crepúsculo. Então, depois que ele fez Crepúsculo, eu comecei a acompanhar esse cara. E ele sempre foi muito bom ator. Mas mesmo assim, quando ele foi escolhido pra ser o novo Batman. A enxurrada de críticas veio com força. Mano, eu acho que eu nunca tinha visto uma enxurrada tão grande assim de críticas. A maioria acreditava que ele ia ser um péssimo Batman. Eu posso dizer que desde o começo eu apoiei e falei que ele ia ser um bom Batman. Quando o filme The Batman chegou, a gente viu o quanto esse cara é bom. Ele entregou um Bruce Wayne perfeito. Por mais que tenha muito pouco de Bruce Wayne em The Batman, o que tem de Bruce Wayne é muito bem feito. E ele entregou um Batman perfeito, mano. O cara consegue atuar o tempo inteiro com a máscara do Batman. E só com os olhos ele passa toda a emoção desse personagem nos primeiros anos da sua trajetória. Mano, o Robert Pattinson é incrível. E não é à toa que ele é amado pela maioria dos fãs do Batman. Que pedem até hoje que ele seja o Batman definitivo aí pro DCU do James Gunn. E muita gente também que não quer que ele seja o Batman definitivo. É muito porque o universo de Batman dele é muito perfeitinho. E a galera tem medo do DCU acabar estragando esse Batman. Então eu acho que esse talvez seja a maior unanimidade como o Batman que teve depois de ter lançado. Acho que a galera viu o tanto do nível da atuação dele. O quanto ele foi bom como personagem. E eu acho que hoje em dia é quase que unânime que ele é o melhor Batman dos cinemas. A maioria da galera acha. Tem muita galera que se divide com outros Batmans. Mas ele tá sempre na briga pra ser o melhor Batman dos cinemas. E mano, agora é esperar. Porque o DCU tá vindo aí. Batman, os bravos e destemidos tá vindo aí. E um novo ator vai ter que carregar esse manto. E é um manto muito pesado. Porque só ator de peso interpretou esse personagem. Alguns interpretou melhor. Outros nem tanto. Mas é um currículo de peso. Só ator muito grande interpretou o Batman. E eu espero que o Batman do DCU seja um grande ator. Com grande potencial. E que ele entregue demais. Principalmente na atuação. Que seja um Batman inesquecível. Como o do Robert Pattinson foi, por exemplo. Eu queria muito que o Robert Pattinson fosse o Batman definitivo. Mano, eu queria muito. Papo reto. Mas eu acho que isso não vai acontecer não, né? Mas eu quero saber de você. Qual é o seu Batman favorito? Qual é o Batman que você mais gosta? E o que você menos gosta? Comenta aí. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E vai lá se inscrever no Nerd Talks. Porque a gente vai fazer live toda semana lá. Mano, feliz aniversário de 85 anos para o nosso mocegão. O Batman é o meu herói favorito. E eu sei que é o herói favorito de muita gente. Então nesse mês ele merece todas as homenagens. Parabéns, mocegão. Você é o brabo. E vai lá se inscrever no canal. E vai lá se inscrever no canal. E vai lá se inscrever no canal. E vai lá se inscrever no canal.